Ou, bota... Por que você tem uma boquinha, cara? Uma boquinha rosa, eu entendo isso. Isso é sapato, é menor. Ah, meu Deus, como é bom se liga... Ah, não, caí! Ah, meu Deus, como é bom se liga, eu entendo isso. Ah, caí de novo. Eu usei da bonjour pra você querer, meu Deus. Lag, lag, acho que vem pra ver, mano. Ah, meu Deus, como é bom se liga, eu entendo isso. Ah, meu Deus, como é bom se liga, eu entendo isso. Ah, eu quero falar com a Nick. Velho, ficar aqui em cima é impossível, cara. Ah, meu Deus, como é bom se liga, eu entendo isso. Ah, meu Deus, como é bom se liga, eu entendo isso. Ah, meu Deus, como é bom se liga, eu entendo isso. Cadê? 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 O que é isso?